Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje pra trazer pra vocês, não somente um unboxing, né? Mas vamos trazer aqui pra vocês hoje um review também do headset da Corsair Um headset que eu tinha muita curiosidade pra testar Headset HS50 Tá? Isso aqui que é um headset que ele é analógico, não é USB É padrãozinho, né? De 3.5 polegadas, o P2 padrão Que tu vai ligar diretamente na sua placa de áudio, da placa mãe ou da sua placa áudio dedicada Ou diretamente no seu celular Esse headset aqui é bem legal Ele tá na casa dos R$250, R$270 Tá variando um pouco Ele possui 3 opções de cores que você pode estar escolhendo O que eu tenho aqui no caso é na cor verde E eu vou mostrar hoje pra vocês esse carinha aqui em mais detalhes Vou explicar pra vocês um pouco da minha experiência Porque é um unboxing fake Porque eu já tô usando ele há quase 2 semanas aqui Então eu já tenho um pouco de feedback pra passar pra vocês, beleza? Então pra você que gosta do nosso canal, já larga seu like aqui embaixo Já larga seu favorito Já compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E assiste a review completa que eu quero saber sua opinião lá no final do vídeo, beleza? Agora vamos conferir a análise do headset HS50 da Corsair A caixa do HS50, como vocês podem ver aí nos takes também Tá uma caixa bem bonita, muito bem estampada Assim como todos os outros produtos da Corsair Eu já tive experiência em mexer com o Void Eu tenho um Void Pro, né? Um RGB, ali na minha mesa Que é o que eu utilizo Não é o Pro, na verdade é o Void RGB só na cor preta Eu utilizo ele em várias lives Eu utilizo o microfone dele inclusive E é um headset bem bacana, muito custo-benefício, tá? Dá pra gente utilizar bem tranquilo Aqui hoje eu tô com o HS50 Que é uma versão mais básica do que ele Não é USB e não tem tantos recursos como ele, tá? Mas é uma opção que é bem interessante E o pessoal pedia bastante e eu tava muito curioso, tá? Então detalhezinhos na caixa geral vocês já viram aí Vamos abrir aqui pra gente ver como ele vem embalado Tá, embalagem simples Do jeito não tem muita coisa É, dentro da embalagem não tem mais nada Não vem nada, nada, nada É só basicamente isso aqui que a gente está vendo Vem um manual aqui Tá, vem em inglês, em várias línguas Acho que deve ter russo, japonês Garantia, tudo explicando certinho aqui pra vocês Tá, vai lembrar que a garantia Precisou de garantia Fala diretamente com a Pichao ali Que o headset a gente consegue cobrir a garantia tranquilo, beleza? Temos aqui o nosso headset Tá, o HS50 Deixa eu deixar ele aqui no cantinho Pra gente ver antes o que vem de acessório Ó, aqui atrás não vem nada Mas ele vem com um compartimento aqui, ó Vamos puxar Aonde ele vem alguns acessórios Deixa eu abrir eles aqui Ah, legal, ó Temos aqui um adaptador, tá? De padrãozinho ali pra você colocar Pra placa-mãe e microfone No caso pra você ligar o microfone dele E o áudio diretamente na sua placa-mãe Porque ele atualmente, ele vem assim, ó Como padrão, né? Ele vem com um conector do tipo P2, né? Daquele 3,5 polegadas E você pode adaptar ele pra duas conexões separadas Uma pro microfone e uma pra áudio Assim você pode utilizar o microfone dele E continuar utilizando no computador E um outro acessóriozinho que vem aqui Que é de extrema importância, né? É o microfone dele, tá? É um microfone bem legal Todo maleável Em metal em volta Aqui na pontinha ele não tem aquele Aquela espuminha, né? Aquele pop-up ali Pra você evitar ficar dando aqueles chiados E bater o som direto Ficar fazendo aquele pop-pop-pop ali em cima, né? Então ele não vem com aquele negocinho Mas eu acho que vai ter um áudio bem bacana Vou fazer o teste daqui a pouco No final do vídeo Vocês vão ver se o áudio dele fica bacana ou não E a gente confere em mais detalhes, beleza? Mas ele vem com um microfonezinho E é de remover Então é tudo removível Você consegue deixar ele no headset ou não Até porque como ele é o padrão aqui, né? P2 Você pode utilizar no celular Na rua, na academia Se você quiser Então interessante, né? Acessórios são esses aqui que vem Agora vamos falar aqui do headset mesmo em si Vamos lá Vamos começar aqui pela construção do headset em si, ok? Ele é um headset que como vocês podem ver A construção dele é bem simples, tá? Não foca em nada, assim Pra querer chamar a atenção Ele é um headset que é muito bem construído Em materiais muito nobres, assim, né? Em metal Em plástico, bem bacana Em qualidade bacana Borracha, né? Aqui nós temos a borrachinha dele aqui Que não é um couro, né? Um corino, eu acho, né? Sendo um corino esse material aqui Não é couro normal É um couro sintético Muito bem costurado Então o acabamento dele em si é muito bacana Só que ele é simplista Como vocês podem ver Ele não tem nada demais Ele não tem LEDs pra ficar piscando no headset Ele foca bastante no propósito dele Que é ser confortável E ter um áudio justo, né? Uma qualidade de áudio bacana E é isso que ele consegue trazer Na haste aqui em cima Vou abrir um pouquinho mais aqui pra vocês Vocês podem ver que ela é bem resistente É uma haste bem grande Bem confortável E na parte de cima Vem escrito no courino, né? A logo da Corsair Em preto, bem discreto também Na parte de baixo Vem costurado aqui em tecido mesmo, né? Com a linha ali As cores do headset que você escolheu No meu caso é o verde Você não tá costurado em verde Você escolheu o azul Vai vir costurado em azul E tem a espuminha aqui na parte de baixo Junto com o material Que é bem fofinho Então você pode pôr na cabeça ali E não vai machucar Inclusive um dos pontos positivos desse headset aqui É o conforto dele, tá? O aperto que ele dá aqui na tua cabeça É um aperto que é bem ajustável mesmo, sabe? Porque você não tem um ajuste De você conseguir aumentar a pressão Ou diminuir a pressão Mas a Corsair conseguiu acertar Na mão Na quantia de pressão que coloca Porque ele não machuca Não incomoda Conforme vai passando o dia Eu tô utilizando esse headset Seja duas semanas E eu consigo utilizar ele o dia inteiro Sem parar Seja pra edição Seja pra jogar Eu consigo utilizar ele muito Eu utilizei em casa também no celular Pra testar como ele ficava ouvindo músicas Mais aleatório E ele também saiu muito bem, tá? Nas earpads aqui Vocês podem ver que ela é de corino Bem macia Consegue ficar bem fofinha aqui na orelha Deixa eu até colocar aqui Fica bem fofinho Ele encaixa muito bem Eu que tenho um cabeção aqui Ele consegue encaixar bem tranquilo Então quem tem uma cabeça um pouco menor Ele consegue encaixar bem tranquilo também Aqui nas hastes onde vai segurar Os alto-falantes aqui basicamente Ele é em metal Como vocês podem ver E aqui na parte interna Das hastes aqui Ele é metal e plástico Então o material dele No geral é bem resistente Ele consegue abrir bem Não vai ficar estourando E não parece que é um fone frágil Que vai acabar se destruindo com o tempo Ele é bem resistente mesmo Nas laterais aqui Como vocês podem ver Ele não possui LEDs RGB Pasmem, tá? No mercado que hoje É quase todo focado em um dado De headsets com RGB Ele não tem RGB, tá? Ele possui uma grelha metálica Aqui na cor preta Uma logo da Corsair Prateadinha E uma listrinha, né? Na cor do headset que você escolheu No meu caso é verde Pode ser azul Pode ser vermelho Ou outra cor Do outro lado Ele segue o mesmo padrão E não tem nada de mais além disso Não se enganem com essa telinha metálica aqui, tá? Apesar dele imitar E parecer bastante um headset aberto Ele não é um headset aberto, tá? Ele é totalmente fechado Ele só tem isso aqui mesmo Para imitar E talvez para causar essa impressão O headset aqui Ele é um redesign bem parecido Com fones um pouco mais antigos, né? Um pouco mais old school mesmo E é um design que se encaixa muito bem E fica muito confortável na cabeça No cabo aqui Ele possui um cabo de borracha Ele não é um cabo de tecido De malha pericórdia Alguma coisa desse tipo Possui uma fitinha aqui Para poder proteger ele É um cabo de um metro e meio Então é um cabo bem longo Que dá para aproveitar bem E a pontinha dele aqui É gold, plata Só por questões mesmo ali De ter uma conservação melhor Em áreas com maresia Mas na parte de qualidade Ele não vai interferir em nada Para a gente, tá? E essa ponteirinha aqui Você vai ligar diretamente No seu celular Na conexão P2 Ou diretamente Na sua placa-mãe Ou na sua placa de áudio Ou no seu sistema de DAC, tá? Aí que entra essa história legal Vocês vão perguntar Júnior A qualidade de áudio dele em si É uma qualidade legal? Vou falar para vocês, tá? Pelo preço que está esse headset É que é uma qualidade bem legal mesmo, tá? Vai depender muito Da placa-mãe E do sistema que você vai utilizar Eu vou dar um exemplo Eu estava utilizando Uma placa-mãe top Com uma Supreme FX De placa de áudio Ou seja Ela tem uma amplificação muito boa E tem um sistema de áudio bem bacana Eu ligando ele diretamente Na placa-mãe Ele utilizou todos esses recursos E conseguiu entregar um áudio Muito bom Eu consigo configurar ele Via software Bem tranquilo Pelo software da placa de áudio Da placa-mãe Agora eu ligando num PC Com uma placa de áudio Mais de entrada Menos sofisticada A qualidade de áudio Não foi a mesma Ou seja Temos experiências diferentes Dependendo do lugar Onde você vai ligar esse headset No celular, por exemplo A amplificação também não foi tão boa Ele não era um fone que ficou tão alto O volume A amplificação e a qualidade do áudio A fidelidade é muito boa Mas os efeitos não são tão legais Até porque esse fone não é surround Então você tem que ficar ligado Nesses detalhes Não é 7.1 É um fone analógico padrão Mas por R$250, R$270 Eu acho que é um valor bem justo Até porque Nos médios Nos agudos E nos graves Ele não fica sobrepondo Um sobre o outro Ou seja Ele é bem Será que a palavra seria Fidelidinho? Não sei qual que é a palavra Vou deixar aqui na tela pra vocês Mas eu quero dizer Que ele é bem fiel Ele consegue deixar De uma maneira bem neutra Ele não fica passando Um tom sobre o outro Então ele consegue manter De uma maneira bem tranquila Ele não é um fone aberto Ele consegue isolar bem Ele isola bem o áudio Pra vocês que são gamers Gostam de Não se incomodar Com os barulhos externos Não precisa se preocupar Porque ele vai isolar Muito bem mesmo o áudio E essa questão Da qualidade De ele não proporcionar Talvez um grave tão presente Ou muitas vezes Um médio não tão presente Um agudo não tão presente Eu acho interessante Só que você vai depender De uma qualidade externa De uma placa de áudio De um DAC Por exemplo Eu não testei num DAC Mas isso aqui num DAC Deve dar muita qualidade de áudio Deve ficar muito bom mesmo Só testei em placa-mãe mais simples Placa-mãe mais top E num headset Eu sei que ele funciona Em consoles também Então você pode ligar No seu Play 4 E no seu Xbox One Bem tranquilo Não sei se funciona No Wii U E em outros sistemas Mas eu acho que qualquer um Que tenha conexãozinha Do tipo P2 ali Você consegue ligar tranquilo E ele vai funcionar Daí vai depender Na qualidade da saída De áudio do aparelho Pra entregar uma qualidade Melhorada No seu headset No geral Ele tem uma qualidade muito boa Alô? Testando som? E aí galera que tá no Discord Tá conseguindo me ouvir tranquilo? Testando som? Esse é o teste Do headset HS50 Da Corsair A gente tá fazendo o teste De microfone agora dele Sem nenhum tratamento No áudio Capturando diretamente Pelo OBS Vamos ver como é que vai ficar A qualidade final E o feedback aí de vocês Agora vamos pegar aqui Os prós e os contras Do headset O que eu achei Pontos positivos e negativos Primeiramente Não poderia ficar diferente Num ponto positivo É a qualidade de áudio dele Porque apesar de ele não ter Graves presentes Ou alguma coisa desse tipo Ele tem uma qualidade muito boa Ele é um headset Que ele consegue entregar Uma qualidade perfeita Seja pra música Filmes Ou pra games Até porque Como eu controlei ele A qualidade total Pela placa mãe Pelo software da placa mãe Com uma placa de áudio boa Então eu consegui extrair Um áudio de extrema qualidade dele E se você não for utilizar Um sistema de áudio bom Uma saída de áudio legal Ele consegue entregar Um áudio decente ainda assim Ele só talvez não tenha A altura que você queria Que ele tivesse Porque não tem uma amplificação Necessária Pra conseguir empurrar O fonezinho desse aqui Os drives dele São de 50mm Então um drive bem interessante nele Outro ponto interessante Que eu acho nele É a questão do conforto Apesar de ele não ter Um design todo arrojado Eles focaram Um design já conhecido De muitas empresas aí Então não é nada inovador No mercado Mas é um design Que é confortável Que não vai machucar sua orelha E que atende muito bem Uma proposta gamer Que é você ficar Com esse headset pendurado Por horas jogando Online bem tranquilo E consegue entregar Muito bem por exemplo Uma qualidade final De um jogo game de FPS Num game MOBA Ou se você quiser Simplesmente ouvir música No computador Então ele é muito fiel Consegue entregar Uma qualidade de áudio Bem bacana Como eu falei O preço é um foco Importante aqui Ele é um fone De 250 a 270 reais Então é um preço Muito bom Para um headset Que você pode utilizar No computador No celular No seu console E entrega uma qualidade De áudio muito decente Muito boa mesmo E com acabamento De primeira Como vocês podem ver É acabamento De extrema qualidade Agora vem os pontos negativos Pontos negativos Seria assim Você ficar preso Necessitando De uma qualidade De um dispositivo externo Para você poder Extrair o máximo Potencial Do seu headset Então não seria um ponto negativo Mas seria um ponto A se levar em consideração Você tem que ficar de olho Se a sua placa mãe Tem uma qualidade boa Se não tem Porque vai mudar a experiência Eu vou falar para vocês Que a melhor experiência Minha foi assim Na sua casa Se você testar Numa placa de áudio diferente Você pode ter uma experiência Muito diferente Da que eu tive aqui Então isso é bem certo Que vai acontecer Muito provavelmente A mesma coisa Se você pegar celulares Diferentes Por exemplo Outro ponto negativo Aqui seria as earpads Ela tem uma qualidade bacana É de courinho E não parece que vai desgastar Com o tempo Só que se você For precisar fazer A troca dessas earpads Vou dar um exemplo Você gosta de tecido Em vez de courinho Por exemplo Você é um cara que soa muito Você não consegue fazer A troca dessas earpads Uma que ele não acompanha Earpads extras no headset É mais um ponto negativo Outra que ele não permite Você remover Não tem como você Remover esses earpads Ou seja Mesmo que eu quisesse Comprar no mercado livre Ou em qualquer lugar Por exemplo Uma earpad extra Que se encaixasse legal Nesse headset aqui De tecido por exemplo Eu não posso colocar Porque ele não é removível Então esse é um ponto negativo Para você levar em consideração Tirando isso aí O headset é muito bom Consegue entregar uma boa Performance nos jogos É extremamente confortável Que conforto para mim É um ponto muito interessante O fato dele não ter graves Ou agudos Muito presentes Ali no headset Para mim não é um problema Porque você consegue Controlar isso via software Se você utilizar uma placa mãe Com um sistema de áudio legal Então você consegue fazer Um controle bacana Nessas questões Agora no geral É um fone que eu recomendaria sim Eu só peço que vocês Tomem cuidado Na hora de você escolher Porque muitas vezes Um headset USB Pode ser uma melhor opção Para você Se você não tem uma placa de áudio Tão boa no seu computador Ele pode entregar Uma performance um pouquinho melhor Uma qualidade um pouquinho mais bacana Na sua gameplay Questão de palco sonoro Essas questões assim Não tem muito como a gente avaliar Porque ele é um headset bem simples Até porque muitas vezes O pessoal leva muito em consideração Um palco sonoro do headset Sabendo que muitas vezes O palco sonoro Não é a questão mais importante Num headset Quando se levar em consideração No game Apesar do pessoal pensar Que é sim Ok? Então essa foi a nossa análise Aqui do HS50 da Corsair Espero que vocês tenham gostado Se eu já tiver análise escrita dele Eu vou deixar no Pichal Arena Então fiquem de olho Lá no Pichal Arena Que vai estar no Pichal Harder Também eu vou linkar Então vai ter uma matéria escrita Se eu já tiver no dia Que eu lançar a review Em vídeo aqui para vocês Então vai ter um pouquinho Mais de detalhes Eu contando lá para vocês Então clica lá embaixo Olha na descrição Se tiver vai estar lá embaixo O link do produto No nosso site Também está lá na descrição Então clica lá embaixo E confere no nosso site Ele está disponível No nosso site Em duas cores Você pode entrar lá E comprar Em azul e verde Se eu não me engano Que é a mesma cor Que eu tenho aqui na mão Está no preço bem bacana Eu acho super justo Você entrar lá Conferir Até porque é um headset Muito confortável E muito bom E eu estou sim Recomendando para vocês Geralmente eu não recomendo Tendo ficar um pouquinho neutro Mas se você levar em considerações Todos esses pontos Que eu falei para vocês E você gostar do headset Ainda assim Eu recomendo para vocês Esse carinha Porque é um headset bem confortável Eu particularmente Estou usando direto Na minha bancada Não vou trocar tão cedo E para você ter uma ideia Só Agora um off Aqui no final Eu tenho um void Na minha bancada Eu não estou mais usando Void RGB Porque eu estou usando ele Eu estou achando mais confortável Ele do que o void No meu caso Na minha opinião Então é isso aí galera Likezão Favorita aqui no nosso vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E nos vemos na próxima análise Até a próxima